Mais um ano está chegando ao fim Agradecemos ao Senhor por estar conosco Por sua graça, misericórdia, Deus da provisão Em todo o tempo, em todo o tempo Determinamos um ano novo cheio de paz, alegria O amor de Deus mais e mais E que haja união em cada família Que a igreja do Senhor esteja comprometida Pois o noivo vem buscar a sua noiva Não se sabe o dia Por isso vamos nos unir Em oração, intercedendo por toda a nação Que o amor ao próximo cresça em nossos corações Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Mais um ano está chegando ao fim Agradecemos ao Senhor por estar conosco Por sua graça, misericórdia, Deus da provisão Em todo o tempo Em todo o tempo Determinamos um ano novo Cheio de paz, alegria O amor de Deus mais e mais E que haja união em cada família Que a igreja do Senhor esteja comprometida Pois o noivo vem buscar a sua noiva Não se sabe o dia Por isso vamos nos unir Em oração, intercedendo por toda a nação Que o amor ao próximo cresça em nossos corações Feliz ano novo 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 Determinamos um ano novo cheio de paz, alegria O amor de Deus mais e mais E que haja união em cada família Que a igreja do Senhor esteja comprometida Pois o noivo vem buscar a sua noiva Não se sabe o dia Por isso vamos nos unir Em oração, intercedendo por toda a nação Que o amor ao próximo cresça em nossos corações Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Esse ano, quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos, sem parar Nossos passos pelo chão, vamos ficar Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Esse ano, quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos, sem parar Nossos passos pelo chão, vamos ficar Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Esse ano, quero paz no meu coração